Esse é o porta-fraudas coleção Ursa Baby Rosa da Grande Gente. São três peças. Elas são tecido 100% algodão e tecido de piquê. As duas das laterais têm a mesma estampa poá e a do meio a mesma aplicação de ursinha de pelúcia. São bem grandes, cabem bastante coisa e é mais um item indispensável. Legenda Adriana Zanotto